Este é o Centro de Cooperação Internacional Policial do Rio de Janeiro. Como esse, existe um outro em Brasília. Nas duas cidades, 250 policiais de 55 países vão trabalhar na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É uma forma de agilizar a troca de informações entre as polícias de todos esses países para aumentar a segurança nos Jogos. É a maior operação de cooperação internacional de inteligência da história do Brasil e também da Interpol.